Isso aí rapaziada, segundo dominaria hoje de levar o caminhão aqui pra uma pequena manutenção. Eu percebi que esse pedal da embreagem aqui do Express, ele tá ficando baixo. Esses carros aqui, geralmente eles apresentam um problema no cilindro da embreagem. Então, ou seja, antes de dar problema, né, a gente vai ali na H-Plan, esse carro tá na garantia. Então já vamos ver se eles já se antecipam, né, e trocam esse cilindro aqui, ó. Porque, ó, praticamente sem embreagem aqui, quase nenhuma. E aí a gente já faz essa manutenção, põe o carro pra lavar e tá bem sujo. Peguei muita chuva na volta de Porto Alegre, dá um grau aqui no carro, deixar no padrão. Tô querendo colocar algumas coisas nesse carro aqui, rapaziada. Não sei se eu vou ficar com ele por muito tempo. Tô estudando aí pra ver outras possibilidades de trabalhar com outros caminhões. fazer outras rotas diferentes, vou conversar lá com o pessoal da Rotorchic hoje pra ver se tem essa oportunidade, né. Porque aí vai ser bom pra gente trazer bastante conteúdo aqui pro canal, lugares diferentes que eu nunca fui. Na verdade, sim, eu já fui em vários lugares, né, quase o Brasil inteiro, mas lugares que eu nunca gravei aqui no canal, né. Vai ser uma experiência bacana trabalhar com um caminhão diferente e mostrar lugares diferentes aí, rotinas diferentes aí do meu dia a dia. Positivo, rapaziada? Então eu já vou conversar com o pessoal lá da manutenção, eles autorizando a gente vai lá pra Gaplan. Vamos lá! Tchau, tchau. E aí, rapaziada, tamo aqui agora na Roda Chic, hoje só de boa numa boa, vou mostrar pra vocês aqui um pouco da frota, aí é o Meteor, Man, Meteor, Constellation, Draco. E aí, rapaziada, autorização na mão, carrão abastecido, aqui vocês viram, né, já chega, já abastece o caminhão, deixa o tanque cheio. E aí, agora eu tô indo lá na H-Plan, pra ver esse cilindro de embreagem aqui, e aí na volta, a gente já encosta ali pra lavar o caminhão, deixar tudo no jeito. Isso aí, rapaziada, bora ali então, liberado aqui. Aqui do lado esquerdo aqui, rapaziada, é a Polar aqui, ó. Vou filmar aqui que a câmera tá fixa, o Polar aqui onde a gente prestava serviço. O Rodo Chic é parede com parede que eu tô falando. Rapaziada, é, hoje eu tô aqui pra lavar, mas não tem viagem, tem que ir pra empresa, como é que funciona? Galera, o que acontece? A gente é responsável pelo caminhão, né? É, hoje eu não tô viajando, hoje eu tô aqui pra resolver esses problemas de manutenção. Porque não é só deixar o caminhão aqui, você tem que ver, né, você que tá trabalhando no caminhão, né, o importante é você fazer as manutenção preventiva. Não é esperar quebrar o negócio, falar, ó, quebrou, não tem como viajar, porque pode atrapalhar as operações, né? Às vezes o carro tá programado pra fazer uma viagem, e aí o carro tá quebrado lá e acaba atrapalhando tudo aqui o esquema que tem, às vezes, aqui da logística, né? Nem sempre o nosso trabalho de motorista é apenas pegar o caminhão e fazer o entrega. A gente tem que cuidar do caminhão e tem que ajudar a empresa nessa questão de manutenção, né? A empresa só sabe se o caminhão tá com problema ou não a partir do momento que a gente fala. E o ideal é que a gente fale antes que dê o problema, né? É, rapaziada, tô aqui na Gapan aqui, ó, e hoje vai dar ruim aqui, não vai dar pra fazer a troca do cilindro hoje, não. Tá lotado aqui, galera. Cheio de caminhão aqui, ó, esperando ainda pra entrar. E a menina já me passou que sem condição de fazer nada hoje, de trazer aqui amanhã de volta. Rapaziada, olha o estado do caminhão. Eu vou colocar aqui no vídeo aqui um trecho da estrada de chão que eu peguei, que eu fui lá pra uma cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul, pra buscar um motorista. Que ia voltar comigo nessa última viagem que eu fui pra Porto Alegre. É uma estrada de chão ali de calcário, rapaziada. Pensa o caminhão como tu ficou, ó. Se ligue, tá mais ou menos. Agora que choveu, tira um pouco. Sujo, 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 rapaziada. Olha aqui embaixo. Agora eu vou levar lá na base, lá eu vou lavar o caminhão, acho que vai ter que botar o caminhão de novo. Isso é maluco, ninguém merece dar caminhão assim. Vai encostar no lavador lá e dá um grauzão, assim. É isso aí, rapaziada. Acho que hoje aqui molhou a manutenção. Vou botar lá pra base, lá. Vamos ver o que vai acontecer esse negócio amanhã ou planeja aí de voltar outra semana, hein. É, rapaziada. Bora voltar ali na Gapã, ver se a gente faz essa revisão aqui, se a gente troca esse... Ó, sem embreagem nenhuma. Esse cilindro aqui da embreagem, o caminhão já tá escalado pra fazer essa viagem hoje. Hoje não, amanhã, né, que é de terça pra quarta. Porto Alegre. Poxa, rapaziada, vamos encostar aqui, ó. Pelo menos não tem ninguém na fila esperando, né, vamos ver. Tá ali dentro como é que vai estar o movimento. É, rapaziada. A nave aí que não é que vai dirigir hoje. Tomar um pouco. Olha só a cabine, rapaziada. Eles não estão entendendo, não. Olha que luxo. Olha a altura do bichão. Cama aqui atrás. Você tá doido. Olha o câmbiozão V-Tronic. Esse é um truque, rapaziada. Muito top, hein. Esse é o mais completo que tem. Se liga. E aí, dá pra trabalhar num desse? O que vocês acham? Você tá maluco, hein. Vamos lá pra Rodo Chico, ó. Vamos ver que hora que esse express nosso vai ficar pronto. Então partiu, né, rapaziada? Bora. Galera, acontece, o Delibre Express ali tá dando muito problema de cilindro de embreagem. Falaram pra mim trazer ele hoje novamente aí que eles iam mexer. Achei que era o cilindro da embreagem, mas é o platô, rapaziada. O platô da embreagem. Vai ter que baixar o câmbio. Vai ter que olhar lá. Provavelmente só vai ficar pronto à tarde o caminhão. Isso se tiver peça. Se não tiver, vai ficar aí pra mexer, sei lá, na hora que a peça chegar. E aí, esse caminhão aqui tava pronto. Ele veio fazer a revisão, troca de óleo, filtro, essas coisas. Revisão básica, né? E aí, pediram pra mim voltar com esse caminhão pra base. Até um test drive aqui que a gente tá fazendo aqui na nave aqui. É muito diferente. Conforto é outra coisa. Olha, ele tá em oitava marcha aqui, rapaziada. Acho que é 12 marchas esse caminhão aqui, ó. Já pensou, rapaziada? Vai começar a viajar com um caminhão desse? Vai dar muito conteúdo top, né? Fala a verdade. Rapaziada, ó. Vou dar um spoiler pra vocês. É bem provável que semana que vem eu já comece a fazer outra rota. Trabalhando aí com outro caminhão diferente. Vou fazer mais viagens pra longe. Não vai ser um destino só. Porque agora eu tô fazendo só Porto Alegre, né? Eu vou fazer outras rotas. Cuiabá, Rio Grande do Sul, enfim. Nordeste, Pará. O que tiver, nós vamos fazer. Vai ser com outro caminhão. Então acompanha o canal aí. Quem não é inscrito, se inscreva. E aí eu vou mostrar pra vocês aí, ó. Como vai ser meu dia a dia trabalhando com outro caminhão. Filmando aí vários lugares diferentes aí. Vai ter muito conteúdo top aí. Então se liga no canal aí que vai ter muita novidade, rapaziada. Você não tá entendendo não.